Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Deus, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. É suave, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Amém. Amém. Amém.